E tem uma diferença também de gerações que a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas mas eu percebo que por exemplo meu pai ele tinha que trabalhar pra pagar as contas e sustentar a família pra me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho e eu tô vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova os pais tão colocando uma pressão simplesmente pra serem felizes não tem mais pressão nenhuma de trabalho só querem que eles sejam felizes essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa seja feliz meu filho eu acho, pior é que ganhe dinheiro era muito mais fácil, vai ganhar dinheiro sai de casa, agora filho tranquilo, papai paga as contas eu só quero que você seja feliz, é muita pressão inclusive porque se faz seu filho e fica idiota exatamente, essa busca da felicidade mas assim e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro pra mantê-lo vivo mas eu entendo o que você fala inclusive a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima em que você tá preocupado o tempo inteiro e fazer com que a criança se sinta bem o que não vai acontecer ao longo da vida dela inevitavelmente porque o mundo é uma máquina pra fazer você ter problema de autoestima achar que não vai conseguir as coisas ter frustração então essa pegada em especial que você citou de querer só que os filhos sejam felizes eu acho isso o fim da picada eu acho coisa de gente boba e perigoso é como você falou perigoso porque não prepara pro erro pra passar na cara pro pé na bunda e atrapalha a escola porque a escola também tem que fazer isso e hoje como você tem que fidelizar os pais porque tem menos criança da classe média pra cima numericamente então o mercado é mais competitivo então você tem que fidelizar o pai a escola acaba tendo que fazer o que o pai quer tá sempre certo o menino é, ele é o cliente cara, antigamente se eu fizesse alguma coisa errada na escola a minha mãe nem perguntava o que é a professora é errado, é errado a professora tá certa você tá errado é isso aí agora não agora é opressão agora não tá lidando com a autoestima do meu filho e aí os pais enchem o saco das escolas ou então tem gente que não tem filho prefere ter cachorro é a Ariane que veio aqui ontem falou que não vai ter filho várias mulheres já não querem mais ser filho é porque no caso especificamente das mulheres os homens menos mas os homens muitas vezes não querem ter filho inclusive porque não querem ter um vínculo com uma mulher que torne eterno de alguma forma a mulher ela normalmente tem um impacto profissional significativo ainda tem ainda tem no sentido que a mulher que gera criança e tal tem um impacto um ônus muito mais direto e muitas mulheres não querem porque tem que fazer uma tem que fazer uma espécie de projeto achar uma brecha e aí quando vai lá entre os 28, 29, 35 é a janela orbital da ansiedade ela vai ter filho não vai o tempo o mercado o trabalho o investimento e aí tem muitas mulheres que escolhem não ter filho não significa a priori que uma vai ser mais feliz do que a outra e se todas resolveram não ter filho a espécie acaba exatamente caramba é verdade e aí e aí Obrigado.